E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livros. Talvez uma das primeiras formas de começar uma viagem é justamente lendo um pouquinho, descobrindo um pouco sobre o lugar, sobre passeios, pontos turísticos e os livros, os guias de turismo são importantes aliados nessa hora. E para quem gosta de ler, para aproveitar o momento de descanso, para aproveitar as férias e se planejar, a gente vai apresentar aqui cinco ideias de livros relacionados ao turismo, que faz parte do ecossistema disso que nós chamamos de mundo turista, para vocês conhecerem um pouco. Todos os links, todas as menções a esses livros, na descrição do vídeo você encontra o link de acesso a eles, seja no formato físico, seja e-book, então você tem como acessar e adquirir esses livros também. A primeira das sugestões é um livro sobre Buenos Aires, um dos destinos mais queridos pelos brasileiros, um destino que sempre recebe muitos turistas e provavelmente uma das capitais da América do Sul mais bonitas que a gente tem. A ideia desse livro é mostrar os principais bairros da cidade, como a região do centro ou microcentro, como eles chamam, Puerto Madeiro, o bairro da Recoleta, o bairro da Boca, o La Boca, Santelmo, que é um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade, Palermo, que já vem com uma contemporaneidade muito legal, e também aprender um pouquinho sobre como se locomover pela cidade. Buenos Aires conta com uma rede de serviços de transporte público muito interessante, você tem ônibus, você tem metrôs, os táxis são muito utilizados, eles costumam ser baratos também, e tem os serviços privativos, os remis, como eles chamam. Assim como neste livro e todos os outros, uma preocupação também com questões de segurança, sobre que cuidados tomar, o que fazer, o que não fazer, áreas a se evitar e coisas do tipo. Buenos Aires é uma das cidades que... Buenos Aires, sem sombra de dúvida, é uma das cidades que merecem ser visitadas. A maior parte do tempo, ou pelo menos enquanto a gente está fazendo esse vídeo, o câmbio é muito favorável, a moeda argentina sofreu um processo de desvalorização nos últimos tempos, o que deu um certo poder de compra do real. E com isso, a gente consegue bons restaurantes, bons vinhos, boa comida, bons passeios, por um preço até inferior a preços praticados aqui no Brasil. Comer bem e beber bem são coisas muito comuns na capital portenha. Os restaurantes são muito bons, a bebida é muito boa, a comida é muito boa, tem uma comida com forte influência italiana, europeia, de uma maneira geral. Tem também a cozinha autoral, a predileção por carnes, por assados. Então é um destino fácil de se utilizar, de se conhecer e visitar. Lisboa, a segunda sugestão dos nossos livros de turismo, também é outra das capitais, outro dos destinos turísticos queridos pelos brasileiros. Tem uma rede de serviços muito boa, voos regulares saindo aqui do Brasil, praticamente diariamente nós temos voos, uma proximidade, uma facilidade por conta do idioma e atrações muito interessantes, tanto na própria cidade como ao redor da cidade de Lisboa ou você acaba encontrando bons passeios, boas atividades. Alguns dos bairros mais famosos, como a Fama, como a Baixa, Belém, Chiado, são alguns desses bairros que são contemplados nesse livro, com suas atrações, sobre como chegar, como se locomover por lá e o que encontrar em cada um desses lugares. Não dá para deixar de lado também o futebol, que é uma das paixões lisboetas, assim como no Brasil, também existe uma torcida, um hábito muito grande de torcer e de assistir partidas de futebol. A gastronomia portuguesa, sem dúvida, é um capítulo à parte, é um pedaço que merece ser explorado, é muito gostosa, é muito saborosa, tem bastante peixe, tem bastante massas e bastante comida parecida com a nossa. Esse processo de colonização que foi feito aqui no Brasil acabou trazendo também um pouco dessa cultura, um pouco desses hábitos alimentares para cá. Algumas coisas bem peculiares, como o pastel de Belém, por exemplo, ou pastel de nata, como é chamado. O bacalhau é uma experiência imperdível lá também, os vinhos portugueses são muito bons. Então é um destino que costuma agradar a qualquer turista. Paris já necessita de uma logística um pouco diferente, já leva o livro para um caminho um pouco diferente. A cidade de Paris é como se fosse um caracol, ela é dividida nos arrondicimãs, que são bairros, são numerados, vão de 1 a 20. Então nós temos 20 áreas, 20 regiões e cada uma dessas áreas possuem atrações incríveis. É certamente uma das cidades mais bonitas da Europa, é provavelmente uma das capitais mais bonitas da Europa e do mundo. E, por conta disso, é necessário destrinchar cada um dos bairros, cada um desses arrondicimãs que existem pela cidade. Isso nos obrigou, no desenvolvimento desse livro, a mostrar cada um desses bairros de tal forma que fosse visto as principais atrações dele. A cidade tem uma peculiaridade, uma atenção especial para a arte, para a cultura, então é muito comum encontrar uma infinidade de museus, mais de uma centena de museus. Muito apreço à cultura, galerias de arte, exposições, uma cultura de feiras livres também, de parques públicos, de igrejas. Então é uma cidade fantástica, que dispensa qualquer comentário, os símbolos mais famosos, como o Arco, o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, são símbolos mundialmente conhecidos. A região que circunda Paris também é bacana, porque você tem a possibilidade de ir para a Disney, Disney Paris, para o Castelo de Versalhes, para uma série de pequenas cidades e pequenos vilarejos ao redor dessa grande metrópole, que vão te oferecer também inúmeras atrações. É uma viagem que demanda mais tempo, demanda uma programação interessante, fazer um roteiro adequado àquilo que a pessoa quer, aproveitar em cada um dos dias ou em cada um dos momentos, o que cada um desses bairros tem a oferecer, justamente para potencializar e maximizar o tempo no conhecer dessa capital que é tão importante e tão bonita pelo mundo. Roma é pior ainda, porque Roma é um verdadeiro museu ao céu aberto. Imaginar que milhares e milhares de anos da civilização estão ao alcance da gente numa rua, nos monumentos, nas praças, nas esculturas, nos próprios museus e em tudo aquilo que a cidade oferece. Então, esse livro especificamente de Roma, ao invés de falarmos dos principais bairros ou bairro a bairro, a gente resolveu escrevê-lo de uma forma diferente, colocando 20 das principais atrações, seja o Museu do Vaticano, seja o próprio Vaticano, o Coliseu, as Termas, o Fórum Romano, o bairro de Trastevre, a Vitória Emanuele, a Ilha Tiberina, ou seja, uma série de atrações, porque Roma, se fôssemos escrever um livro de todas as atrações ou de todos os bairros ou de todas as possibilidades, certamente a gente não conseguiria terminá-lo de tanta opção cultural, turística que existe. No livro também são contempladas as questões de segurança, que é uma cidade que demanda mais segurança, que demanda mais atenção por parte dos turistas, é impossível de falar da Itália de uma maneira geral sem falar da sua gastronomia, nós somos muito influenciados pela cultura italiana e vivenciar essa experiência em solo italiano é ainda mais incrível, ainda mais saboroso, o gelato, que é o equivalente ao nosso sorvete, é um capítulo à parte e merece todas as atenções possíveis mesmo. Então, essa é uma experiência que precisa contemplar os principais pontos e, a partir deles, estabelecer uma estratégia de visita para conhecer um pouquinho dessa capital milenar que a gente tem aqui perto da gente. A quinta e última sugestão é Tóquio, que embora demande mais tempo de voo, uma programação um pouco mais detalhada, um cuidado um pouco maior, é uma cidade, uma capital igualmente fascinante, talvez uma das mais fascinantes que eu conheço. E mesmo que o sistema de transporte, num primeiro momento, o sistema de metrô, num primeiro momento assuste pelo tamanho e por sua complexidade, existem alternativas dentro do próprio sistema de transporte que circundam as principais rotas turísticas, os principais pontos, e é uma cidade onde você vai encontrar o antigo e o contemporâneo convivendo harmoniosamente. Então, de um lado você tem um templo, do outro lado você tem um dos prédios mais tecnológicos do mundo. Do outro lado, todo um apreço pela tradição, pela cultura, pelas origens milenares da cultura japonesa, e do outro, toda a modernidade da robótica ou de qualquer outro sistema tecnológico. Bairros inteiros voltados à tecnologia, bairros inteiros voltados à cultura jovem ou à tradição, aos pequenos bares e restaurantes, a muitas áreas verdes. Então, Tóquio é, sem sombra de dúvida, uma das capitais que merecem ser visitadas. A gente sabe que é um pouco mais complicado, que é um pouquinho mais difícil da organização, mas esse livro tem essa intenção de mostrar o essencial de Tóquio, seus principais bairros, seus bairros mais tradicionais, até a Tóquio Disneyland, que seria a Disney japonesa, falar um pouco da rica gastronomia, da cultura japonesa, um dos países com o maior número de estrelas Michelin que existe, e tudo aquilo que circunda essa terra magnífica, que mesmo, repito, mesmo sendo um pouquinho mais distante, merece ser visitada. Então é isso, espero que esse vídeo ajude nas suas programações, que dê vontade de viajar, que a leitura desses livros traga possibilidades e ideias para conhecer um pouquinho mais do nosso mundo, o que precisar é só entrar em contato, que a gente também faz e elabora os roteiros personalizados, dá dicas de turismo, seja aqui pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, de todas as formas aí, estamos juntos para poder ajudar e viajar, e conhecer um pouco mais desse nosso mundo. Não esquece de assinar o canal, de indicar esse vídeo, de sugerir o conteúdo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!